A Igreja Assembleia de Deus e o Ministério de Madureira do município de Rolim de Moura realizou nesse feriado de carnaval a sexta edição do Retiro Espiritual, em especial para os jovens. Ensinar e incentivar os jovens dentro dos princípios cristãos, né? A amar, a respeitar o próximo, a compartilhar, a fazer amizades, a não deixar ninguém excluído. E através disso está também pregando o Evangelho, mostrando para eles um Evangelho que prega, que cura, que liberta, né? Que restaura. Nós acreditamos piamente, né, que através da Bíblia, a Bíblia ela é a base, se a gente olhar historicamente os grandes feitos que cooperaram para o bem da humanidade, desde a libertação da escravatura, desde a música, todos os bons feitos e bons costumes, eles emergem da palavra de Deus, eles emergem da Bíblia, eles saem de lá. Então nós acreditamos que ensinando eles os princípios, os preceitos da Bíblia, eles vão ser cidadãos melhores, vão ser esposos melhores e vão ser com certeza pessoas aí que vão mudar e influenciar essa geração e para melhor. Segundo os jovens participantes, o retiro traz uma certa paz e conforto diante de algumas situações que passam. Ultimamente eu só tenho a agradecer a Deus por ter me presenteado com a família, Assembleia de Deus Madureira, porque muitas vezes se encontra muito triste, abatido, mas quando chegamos na igreja, no culto, a gente é bem recebido com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso maravilhoso no rosto. Então servir a Deus é algo maravilhoso, extraordinário, é algo muito importante para a nossa vida. Então eu só tenho a agradecer a cada um que está do meu lado me apoiando, porque a gente passa dificuldade durante o trabalho, dificuldade no dia a dia, dificuldade no nosso lar. A partir do momento que vamos para a igreja, tem umas pessoas nos esperando para nos amar, para nos abraçar e nos apoiar. E um Deus maravilhoso para nos consolar. Brincadeiras que o nosso pastor-presidente, a nossa pastora, elabora com muito carinho e amor, através de muitas orações. E nós viemos para cá, e assim, é motivo de alegria, muito bom, até porque a gente recebe, entendeu? Muitas vezes os jovens chegam aqui angustiados, chegam aqui preocupados, e você acaba aqui tendo amor, carinho, você vê outra maneira de sair daqui vendo a vida, entendeu? Eu mesmo, particularmente, eu cheguei aqui, sabe, eu falei para o Senhor que eu queria muito receber o renovo do Espírito Santo na minha vida. Eu queria ter essa sensação de poder chorar, de poder me sentir, o meu corpo arrepiado. Aqui em que nós chegamos aqui, teve uma palestra muito importante sobre uma doce cristã, como com a doce cristã hoje em dia é importante ser na vida de uma mulher, na vida de uma jovem. E então, assim, para mim foi muito impactante, porque eu tive uma experiência, a oração fez com que Deus, sabe, chegasse e me confortasse. Depois veio os teatros, que é os personagens de Jesus, os personagens que a Bíblia relata, que Jesus curou, que Jesus fez milagre. Então aquilo ali faz com que a gente volte para a nossa casa com os jovens, querer voltar para o Senhor. E a angústia fica de lado, porque você sabe que Jesus, ao mesmo tempo, ele vem te consolar. Por mais que a aflição, ela existe, o Jesus está ali para nos ajudar. A organização do evento desenvolveu atividades para mostrar aos jovens que estão participando do retiro, a importância da união, tanto entre si, como com as pessoas que convivem no seu dia a dia. É gratificante ver a maneira com que eles estão se envolvendo, a maneira com que eles estão interagindo e aprendendo todos juntos, né, um pouco mais do Evangelho, para que a gente possa mudar. Nós acreditamos que através da geração que está vindo, através dessa juventude, que o Brasil tem jeito, que o Rolinho de Moura tem jeito, que o jeito é Jesus Cristo.